Obrigado! Fala de um pro rapper! Segura, segura! Anule as inimizades, cuidado com a tal da fama, não critiquem as pessoas, as aparências enganam. Seja um apoio dos que clama, a procura é tão faminto, de um abraço de compreensão e de um incentivo. Segura! Vindo uma sermenta escura, jogada feia sem copla, tem vindo a ser uma linda, bela perfumada flor. Em vez de julgar, ajude, não deixe uma favor só. Tava na situação dele, você fez esse pior? Quando eu me senti só, fui muito ignorante. Quando for ensinar, não seja arrogante. Não quero um bem todo instante, solução pelo mudão. Não desprezo o conselho bom e nenhuma ocasião. Quer me ver cair no chão, a intriga é uma merda. Não ter ouvido as pedras colocadas pela inveja. Siga minha cabeça erguida! Siga minha cabeça erguida, lembra que o senhor tá do lado. Enfrente qualquer obstáculo. Paraguai sem sangue! Paraguai sem sangue! Paraguai sem sangue! Eu acredito! Ele é esse seu! Vime João Pessoa! time! Jove, 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 Jove! шуй, a Flame and you get it in here. Guaragitz? Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, 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 toca